Bom, então, até esse momento do curso, nós vimos, além da aula introdutória geral, só ostariofise. Ostariofise, otofise, ou seja, são os ostariofise que têm um aparelho de Weber totalmente desenvolvido. Que, para nós, os que importam são os caraciformes, os siluriformes e os diminutiformes. Têm os cipriniformes, mas eles não são nativos da região neotropical. Então, tendo terminado com os otofise, os ostariofise, otofise, a gente terminou com um pouco mais de 70% da diversidade em espécies de peixes da ictiofauna continental brasileira. Só que tem muitas outras coisas que não são ostariofise que a gente vai ver. Aí eu tenho que dar uma explicação para vocês. Em 1938, o Jorge Sprague Myers, um ictiólogo norte-americano, ele fez um trabalho sobre a região do Caribe, aquelas ilhas que têm uma fauna complexa, uma mistura de peixes realmente de água doce com peixes estuarinos. Aí ele criou uma nomenclatura que ele chamou de divisão primária, divisão secundária e divisão periférica. Basicamente, para ele, e isso se manteve até hoje, a divisão primária são peixes que evoluíram na água doce e são de grupos que têm uma baixíssima tolerância a qualquer quantidade de sal dissolvido na água. Por exemplo, os caraciformes, os ciruriformes e os diminutiformes. Lógico, no caso de ciruriformes, secundariamente, duas famílias passaram a viver no mar e em estuários. Mas, primitivamente, não, não era o caso. Então, assim, só tem o estariofise na divisão primária da América do Sul? Não, tem outros grupos que são intolerantes à água do mar, que evoluíram nas águas doces, mas que não são o estariofise. A divisão secundária são famílias, geralmente, de peixes que têm uma tolerância bastante razoável ao sal dissolvido na água e chegam a passar um certo tempo, são capazes de passar algum tempo na água pura do mar, quando a maré enche ou mesmo fazer pequenas migrações pela costa. Isso é divisão secundária. Então, na divisão secundária, eu adianto, estão os ciclídeos, que a gente vai ver hoje. Tucunaré, sapaiaris, geofagos, né? Estão também os rivulídeos, os pecilídeos, os anablepídeos. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar naqueles peixes, os tralhotos, os anableps, que têm o olho dividido metade de cima para enxergar fora d'água, metade de baixo, e ficam nadando na superfície. Eles adoram áreas estuarinas e chegam a sair para o mar e ficar pela praia caçando caranguejinhos. Da divisão secundária, hoje, a gente só vai ver uma parte, mas é uma parte bem grande. Na sexta-feira, a gente vai ver o resto da divisão secundária, que são os ciprinodontiformes, evulídeos, pecilídeos, anablepídeos, ciprinodontídeos. E no dia 17, que é o último dia, a gente vai ver a divisão periférica, um pedaço, porque tem uma imensidão de coisas que se adaptou a viver nas águas doces da América do Sul, enquanto ela esteve isolada das outras massas continentais. Então, está aqui os ciprinodontiformes, caraciformes e diminutiformes, e a divisão primária otofise. Ciprinodontiformes e ciclídeo são da divisão secundária. Ciprinodontiformes são os ribulídeos, guarous e companhia. Ciclídeos, tucunarés, tilápias, etc. Tilápias não são nativos. Esses 7% são os outros. Tem muita coisa interessante dentro desses outros. Então, vamos ver quem são os outros. A divisão periférica. Isso aqui é uma lampreia. Tem lampreias na América do Sul. Não no Brasil, mas no cone sul da América do Sul. Um gênero chamado geótria. As lampreias passam um tempo, a vida adulta, no mar, onde elas se alimentam, crescem, e depois voltam para a água doce para se reproduzir e passam a infância na água doce. Isso aqui é uma raia de água doce. Isso aqui é da divisão periférica. Asportamos o trigo. Esse bicho aqui é um peixe pulmonado, uma piramboia, que é da divisão primária. Isso aqui é um aruanã, da divisão primária. Isso aqui é um peixe-folha, divisão primária. Isso aqui é um mussum, que é da divisão secundária. Isso aqui é uma corvilha de água doce, que é da divisão periférica, porque a família cienida é principalmente marinha. Isso é um persictídeo, que não ocorre aqui no Brasil. Isso é um baiapu de água doce, também é da divisão periférica. Isso é um linguado de água doce, também é da divisão periférica. Isso aqui é uma sardinha verdadeira de água doce, que é também da divisão periférica. Isso aqui é um leptogalaxiida, é um parente dos salmões e trutas que ocorre aqui na América do Sul, na África do Sul e na Austrália. Isso é um gubiídeo, também é da divisão periférica. Só para vocês terem uma ideia. Bom, e a divisão primária que não é o estariofísico? Basicamente, são esses outros aqui. nós vamos ter a piramboia, que só tem uma espécie descrita, mas é certeza que tem mais de uma. Os pirarucus e aruanãs e os peixes folha e acaraz marajós. Todos esses aqui são intolerantes à água salgada e são de grupos que evoluíram nos ambientes de água doce. Tem várias maneiras. Vamos mandar muitos cumprimentos esse quickness services aí. É para ficar disponível em web. Eu estava postando. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que você falou. Oi? Desculpa, Ricardo. Meu microfone estava aberto. Tá. Então, você não me perguntou nada. Não, não. Tá. Vamos começar com os peixes pulmonados. Isso aqui é uma hipótese de relação de parentesco, muito sólida. Então, aqui tem os peixes feiticeira marinhos. Aqui tem as lampreias que são aguinados. Aqui são os tubarões cações raias com drictis que são o grupo irmão dos peixes ósseos divididos em actinopterige que é a vasta maioria dos peixes não cartilaginosos viventes e sarcopterige sarcopterige são os peixes que tem sarco e carne pteros nadadeira que tem aquelas nadadeiras que parecem bracinhos então selacantimorfas que são as duas espécies de selacanto dipnomorfa que são os peixes pulmonados só tem seis espécies e tetrapodomorfas somos nós somos os tetrápodes são fíbios tartarugas serpentes lagartos mamíferos aves então o que a gente vai ver agora é um dipnomorfa isso aqui é aquele trabalho que vocês receberam que é a mais recente grande classificação de peixes desse Betancúria e seus colaboradores é um trabalho genético molecular mas está aqui sarcopterige e os seratodiformes que são os peixes pulmonados ao qual a única espécie descrita para o Brasil pertence todo esse resto aqui é actinotterige isso aqui é sarcopterige é lógico que aqui estão os tetrápodes que não estão explicitados aí esqueça essa subclasse de pinói são os peixes pulmonados viventes eles são um exemplo tão espetacular de como a filogenia pode ser usada para entender a distribuição geográfica que eles foram escolhidos isso aqui é da capa da revista cladistics que é uma revista dedicada a cladística e análise filogenética então o que vocês estão vendo aqui isso aqui é uma piramboia isso aqui é um protópteros que é uma piramboia africana são muito parecidos isso daqui é um neoceratodos que é a única espécie que existe na Austrália o que aconteceu quando a gondwana que era formada aquele mega continente ao sul do Equador que se quebrou a Austrália se separou antes então não é para menos aqui tem o mais primitivo peixe pulmonado vivente mais tarde a América do Sul e a África se separaram e esses dois cladros se diferenciaram mas são muito similares entre si e bastante diferentes desse aqui né se vocês pensarem que os peixes pulmonados e os selacandos são as únicas espécies de sacroterige o grupo ao qual nós pertencemos e todos os demais tetrápodes que continuaram a viver na água entender a estrutura e biologia desses peixes é crucial para a gente entender de onde veio eles são a única janela temporal que a gente tem para ver os primórdios da nossa própria evolução e estranhamente tirando os selacandos mas os peixes pulmonados são mais próximos de nós do que qualquer outro grupo de vertebrados nós eu digo tetrápodes né eles são muito mal estudados e conhecidos por exemplo só tem uma espécie de escrita mas eu tenho certeza que tem pelo menos duas possivelmente três ou quatro o colega de vocês o Luiz Sérgio na sua monografia fez um trabalho belíssimo onde ele comparou amostras de Lepidocilium Paradoxa que é a suposta espécie única da Amazônia e da região do Pantanal e encontrou diferenças e ele redescreveu a anatomia um trabalho lindo infelizmente ele não publicou esse trabalho porque se tivesse publicado seria um clássico mas por esse trabalho eu tenho certeza que tem pelo menos duas espécies mas não foram descritas eu tentei fazer um megaprojeto com o Flávio Bachmann para rever Lepidocilium na América do Sul inteira hoje se sabe que tem elas ocorrem aqui também na região das Guianas e no Rio Madalena só que aí quando a gente estava para submeter o projeto a gente descobriu que um aluno do Voziak do Museu Paraense Emílio Guedes estava fazendo um doutorado com isso como o doutorado tem de ser original se a gente insistisse ele podia perder o doutorado aí a gente abriu mão de fazer esse projeto só que eu não sei o que virou talvez não tenha virado nada porque eu não vi nada publicado até agora a gente ia convidar o Long que é o maior especialista australiano ia rever tudo inclusive estudar biologia ser um projeto temático da FAPESP vai ficar para o futuro não o meu infelizmente eles as piramboias elas tem pulmões verdadeiros e elas se afogam se não puderem respirar e elas tem esse formato vermiforme são neotênicas mas essa capacidade de respirar ar e esse formato vermiforme permite que elas vivam em lugares onde não vive nenhum outro peixe massas de vegetação em decomposição por exemplo essas ilhas flutuantes de capim na Amazônia embaixo delas tem uma camada espessa de um pseudo solo formado de matéria em decomposição e ali não tem quase oxigênio nenhum é um lugar inóspito para os caraciformes e mesmo ciruliformes e mesmo alguns geminotiformes conseguem ficar ali mas não tanto as piramboias não tem competidor nessas áreas elas ficam grandes e elas tem uma dentição em forma de placas elas conseguem triturar coisas muito duras por exemplo aqueles caramujões pomácia que põem aquela postura lilás caranguejos e elas conseguem estivar quando a água baixa muito elas conseguem cavar um túnel e ficar lá dentro entre a vida e a morte mas claro normalmente e aí isso é uma estivação e aí quando a água chega elas saem os machos eles fazem ninhos e as larvas elas têm brancas externas e é quase igual a uma larva de salamandra são bichos absolutamente fascinantes que mereciam ser estudados o problema é que apesar delas não serem raras elas não são fáceis de coletar então tem nas coleções os lotes são pequenos e raros eu propus ao ao Luiz Sérgio fazer esse trabalho porque ele ele arrumou uma namorada na época muito tempo atrás que era de acho que era Cáceres e o Luiz Sérgio é vidrado em passar peneiras e redes ele acho que foi ver a moça e achou um lugar onde estavam escavando para tirar acho que argila para fazer louça só que aí o lugar ficou cheio de água cheio de vegetação e o Luiz descobriu que era lotado de piramboias então ele pegou grandes quantidades de piramboias talvez o nosso laboratório tenha o maior número de lotes de piramboias do mundo nesse momento por causa dele então elas são inconfundíveis eles têm esse corpo cilíndrico longo as nadadeiras peitorais e as pélvicas têm a forma de filamentos isso aqui seria de um macho na época da reprodução que ela adquire ramificações adicionais tem placas dentígeras em lugar de dentes as narinas as aberturas posteriores da narina se abrem quase dentro da boca as escamas são pequenas elas têm pulmões de verdade e as larvas têm brancas externas está aqui uma duas vivas são animais muito interessantes que mereciam ser estudados muito mais do que foram até hoje eu não entendo como é que o Brasil tendo esses bichos que são cruciais para entender a evolução dos vertebrados inclusive a nossa parece que ninguém liga muito não os estudos são todos de fisiologia como é que o bicho respira e tal que são interessantes mas não tem uma visão naturalística holística evolutiva nunca entendi porque parece que eles são um pouco ignorados bom aí nós vamos entrar agora nos actinoteriges que são os peixes ósseos que tem nadadeiras com raios não com a base carnosa é os raios dos actinoteriges de sustentação de sustentação das nadadeiras a musculatura fica dentro do corpo e no caso dos sarcopteriges existe um eixo ósseo um monte de músculos e aí na borda disso daí tem a nadadeira com os raios dentro dos actinoteriges os que nos interessam são os neopteriges são os peixes da irradiação actinoterigiana que ocorreu na metade do cretáceo para frente é bom o maior grupo é o grupo dos teleósteis os teleósteis tem grandes subgrupos um deles bastante basal é osteoglossomorfa aqui estão os aruanãs e pirarucus os otomorfas entre outras coisas tem todas as sardinhas manjubas e os osteofis estão aqui e aí tem os eutileostomorfa só para vocês terem uma ideia são 37 ordens 20 mil quase 21 mil espécies certo os otomorfas também não ficam muito atrás também tem bastante coisa então então naquele nesse cladograma do betancur aqui são os neopteris aqui são os teleósteis para vocês verem quase tudo e aqui tem os osteoglossomorfa pirarucus aruanãs e companhia elopomorfa são as moreias enguias camarupins então vocês vejam que são é um grupo bastante basal na evolução dos peixes ósseos actinotrigianos é antigo e basal se você pensar um peixe que esteja por exemplo no zoovalentária que nem os ciclídeos para chegar nisso houve toda uma série de eventos de especiação e diversificação então é um ovalentária vai ser normalmente bem mais derivado modificado em relação às formas ancestrais do que um osteoglossomorfa quem são os osteoglossomorfa os que nós conhecemos são os pirarucus e aruanãs mas tem esses peixes borboleta australianos das florestas chuvosas do Congo eles levam uma existência muito parecida com aqueles gasteropelicídios caraciformes aqui são aqueles momirídeos que são peixes elétricos africanos que levam uma vida muito parecida com a dos giminotiformes nos rios africanos equatoriais isso aqui é um knifefish é um notopterídeo algumas espécies de notopterídeo na Ásia tem uma importância econômica grande são comidos isso daqui é da redescrição de uma espécie uma das espécies de pirarucu o que que está sendo visto aqui isso aqui é o céu da boca esse é o parisfenóide e o vômer não sei se dá para ver aqui essas estruturas mas elas são placas cheias de dentinhos e na língua no caso é uma língua de peixe ósseo na verdade é um elemento da cintura da cesta branquial aqui são as branquias aqui em vista dorsal aqui em vista lateral é esse é um é uma fusão do baseal com outros e está cheio de dentes então esses dentes da pseudolíngua quando o bicho fecha a boca ele se opõe a esses do céu da boca e às vezes com uma força muito grande tanto que o pessoal os caboclos na Amazônia quando um pirarucu vai pegar uma presa que ele dá um bote você escuta o fechamento da boca ele esmaga a presa e uma curiosidade o o Guaraná que a gente hoje em dia toma de garrafa foi domesticado pelos ameríndios amazônicos e eles não sei até hoje na Amazônia as pessoas tomam eles fazem uma pasta do fruto e deixam secar com o formato assim de um pinto seria a maneira mais precisa de descrever aquilo fica duro seco como se fosse uma coisa de madeira e aí eles raspam esse esse pau de Guaraná usando essa parte essa língua dos pirarucus maiores claro que seca e sem tecidos moles mas eles raspam e deixam o pó na água durante a noite aí o pó assenta e se dissolve na água a cafeína né porque o pó de Guaraná tem dez vezes mais cafeína do que o pó de café né por peso essa aliás é a razão de dizerem que Guaraná é afrodisíaco não é afrodisíaco ele simplesmente é que nem se tivesse tomado uns dez cafezinhos de uma vez você vai ficar pilhado né agora eu não acho que isso vai levar necessariamente a uma excitação sexual né mas acho que se a pessoa já está no clima pelo menos ela não vai dormir né mas isso daí o nome osteoglossa glossa é língua osteolíngua óssea eu não fui dessa vez em 2019 no mercado do ver o peso em detalhe mas algumas outras vezes que eu fui você compra essa língua seca de pirarucu eu tenho um material que eu uso nas minhas aulas quem aí já viu isso já vi quem é o Elio eu só podia ser o Elio então você é quase um índio eu vou te dar um alguma coisa uma decoração de penas para você usar cara pelo seu conhecimento você já tomou esse Guaraná feito desse jeito? já tinha uns colegas do Ibama que fazia isso eu já tomei também é bem esquisitinho o gosto não é ruim mas não é algo que eu ficaria tomando não bom dentro de osteoglossomorfa isso aqui é uma filogenia do Eric Hilton que até já trabalhou no LIP passou um tempo lá é o maior especialista de osteoglossomorfa aqui é aquele peixe borboleta africano isso aqui são é um aruanã mas vejam que tem um gênero que não é sul-americano osteoglossida e arapaimida que tem pirarucu também tem um outro gênero que não é sul-americano que é africano por quê? porque é um grupo muito antigo que provavelmente já tinha se diversificado bastante quando a gunduvana começou a se separar um pirarucu é inconfundível ele é simplesmente um dos maiores peixes ósseos viventes podendo chegar praticamente quatro metros é lógico que esses exemplares enormes são muito raros atualmente porque foram pescados eles têm respiração acessória a bexiga natatória funciona como um pulmão e se eles não puderem respirar eles morrem afogados só as brancas não dão conta e eles cuidam dos ovos e dos filhotes eles incubam na boca tem um só gênero na América do Sul que é arapaima supostamente cinco espécies acho que tem uma delas já foi sinonimizada existe uma revisão desse Stuart de 2013 mas ocorre na bacia amazônica e nas guianas tem escamas super espessas que quando são secas você pode usar para lixar coisas inclusive unhas tem essa nadadeira dorsal bem longa anal também a nadadeira dorsal e anal são justapostas as nadadeiras pélvicas e peitorais são bem embaixo no corpo tem os dentes na língua dez raios branquios estegais e tem a bexiga natatória transformada em um pulmão pirar entupir vocês sabem é peixe urucu vem de urucum aquela fruta que é usada para pintura corporal vermelha por quê porque os machos como esse aqui na época da reprodução ficam com essas essa coloração avermelhada que tem a cor igual da tinta de urucum né pirar urucum virou pirarucu que dá para ver é o Wellington deve lembrar isso o Wellington estava rachando a minha cabeça aqui para lembrar o nome que os caboclos dão para os pirarucus filhotes mas já bem grandinhos como é que chama moleque bodeque tem o nome eu já vi moleque moleque é isso aí isso aqui é o trabalho do do um dos do Donald Stier de 2013 ele redescreveu e revalidou arapaima gassiz descreveu uma nova espécie não me lembro qual que é também de 2013 esse aqui lembra que eu falei que os arapaimida tinham dois gêneros arapaima com esse conjunto de espécies na América do Sul e um outro gênero heterótides com uma só espécie na África essa daqui é a espécie africana eu acho muito interessante que ele parece um pouco um pirarucu vocês não acham? ele parece um pirarucu menor mais delicado heterótides nilóticos é claro ocorre na bacia do rio Nilo inclusive isso aqui é um um vídeo que foi o 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 mandou que eu achei lindo é um casal de pirarucus com os seus filhotes aqui está um esse aqui deve ser o macho essa é a nuvem de filhotes eles vão diminuindo em número e aumentando de tamanho olha aqui a coloração avermelhada do macho mas a fêmea também está aí parece um um balé isso aqui o jeito que eles se movem e eles podem se esconder na boca do macho se sentirem ameaçados em condição desse tamanho ainda a fêmea vai aparecer a fêmea apareceu aqui Wellington você me disse na época de onde veio isso mas foi há muito tempo eu não me lembro também não bom isso pode ser perfeitamente em cativeiro porque atualmente eles são criados em cativeiro eu já vi isso no Rio das Mortes o casal cuidando dos filhotes parece que os caboclos que pescam usam isso aí para apoiar os pais e eles ficam meio obrigados a ficar por perto dos filhotes a nossa espécie é muito legal era assim que as baleias eram caçadas na Baía de Guanabara as fêmeas davam a luz aos filhotes aí os os barquinhos baleeiros primeiro apoiavam um filhote sem matar amarravam um filhote pela pela nadadeira caudal na borda do barco e o filhote ficava desesperado gritando aí mãe vinha e eles matavam a mãe é uma beleza é bom agora eu tenho de entrar de novo vamos ver entrou de novo estão vendo está no vídeo está no slide do vídeo aí passou bom vocês viram os arapaimida e os osteoglossida que são os aruanãs que também tem dentes na língua eles não não chegam nem perto do tamanho de um pirarucu mas também não são pouco impressionantes e são comidos são apreciados e também cuidam dos ovos e filhotes e incubam na boca tem duas espécies o osteoglossum biserrosum que é o aruanã prateado e o ferreirai que é o aruanã negro é eles têm essas duas barbichas aqui saindo da ponta da mandíbula que tem função sensorial e eles são famosos por pularem fora d'água para pegar presas que estão na vegetação eles também são inconfundíveis também tem escamas grandes espessas nadadeira anal longa a dorsal e a anal também são justapostas as nadadeiras pélvicas ficam aqui bem embaixo e não tem gente de você confundir um aruanã com nada eles são muito característicos e tem esses barbilhões que eu falei aqui dá para ver são filhotes tem até um saco vitelínico é um bicho muito bonito eu acho muito interessante os filhotes são super ornamentais agora tem todo um tráfico inclusive em cima dos filhotes de aruanã é eles são coloridos que nem está aqui né e é tem para vender aqui em Ribeirão Preto você compra fácil o Hert já já manteve tanto arapaima quanto o osteobloso nos aquários dele aqui eu não sei faz tempo que eu não não vou a Manaus e vou nos mercados de peixe tem tem muito aruana para vender tem tem sim eles eles gostam né mas eu acho até que eles mandam muito para cá para o sudeste no fim acho que lá o consumo é maior de pirarucu mas tem sim é eu me lembro que a primeira vez que eu jantei na minha vida em Pirassununga foi você inclusive que me convidou a gente foi no lugar que tinha aruana né pelo menos era dito que era né falaram que era né mas era isso mesmo professor e na região do Araguaia tem uma fama inversa do do Guaraná o homem que o que o Guaraná é bruxante é o Aruanã tá explicado porque que eles mandam pro sudeste então é a carne do Aruanã é bruxante isso isso o pessoal fala isso lá e eu pegava e eu não via o pessoal comendo né e eles me falavam isso que tinha esse risco isso é a melhor coisa que pode acontecer pra um peixe né é a melhor coisa porque se fosse o contrário já tava estava morto é essa essa é a novidade pra mim nunca tinha ouvido isso acho meio difícil de acreditar que tá já com uma base pra isso assim não consigo imaginar nada é às vezes o pescador já tá com uma boa dificuldade né e tem a Roma ou a desculpa é isso deve ser que nem a lenda lá do boto né pras moças que engravidam e não querem ficar mal com a família elas dizem que foi o boto né então assim é melhor do que ser uma pessoa né com certeza essa ideia que o boto sai da água e vira um moço bonito e engravida as meninas vem daí né certeza que é uma é uma crendice útil lembra que eu falei que tinha é um outro gênero de de osteoglucida mas que não era sul-americano é esse bicho aqui escleropagens formosos é essa essa espécie foi criada em aquário a um ponto que tem variedades que são lindas com a coloração vermelho araranjada custam milhares de dólares tem colecionadores né mas ele é um aruanazinho né tem os barbilhões é um pouco mais curto e alto mas também tem as nadadeiras peitorais bem desenvolvidas né que eles usam pra saltar fora d'água bom aí de novo diga e essa boca dele assim característica virada pra cima é parece uma colher assim é é pelo hábito alimentar dele sim eles 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 pegam as presas de baixo pra cima e e saltam fora d'água pra pra pegar coisas olha é porque eu fiquei irritado com as coisas do youtube mas se você entrar no youtube e der uma busca dos aruanãs tem filmagens feitas até pela bbc dos aruanãs saltando fora d'água e pegando presas na vegetação é são impressionantes essas filmagens vale a pena ver ok por quê inclusive em alguns lugares é é feito um espinhel que não entra na água ele fica acima da água uns 10 não uns 20 centímetros ou mais por quê porque esse é um jeito de outros peixes não virem roubar ou comer a isca só consegue pegar isso os aruanãs que pulam pra pegar essas iscas penduradas fora d'água colocam geralmente sapinhos ratinhos que ficam lá vivos esperneando boa tarde professor deixa eu fazer uma pergunta uma curiosidade tudo bom não são eles que espirram água também pra pegar inseto em galhos rapaz você deve ter notado a similaridade da cabeça e da boca desses bichos com o peixe arqueiro que é o toxotes jaculato só que o peixe arqueiro que faz isso eles são capazes de dar um jato super forte super preciso e derrubam a presa na água são peixes bem pequenos são peixes que não chegam no máximo acho que uns 15 centímetros são peixes de águas pequenas esses não esses já são bichos muito maiores e muito mais pesados eu já conheço eu trabalhei no Amazonas mas eu achava que era ele também tá joia obrigado olha ele não tem nada na anatomia da boca que permitisse isso porque o peixe arqueiro ele tem como se fosse uma canaleta no céu da boca e ele levanta a língua assim comprime a água e aí a água vai obrigada a sair pra frente e ela vai num jato super preciso a anatomia por causa desse toxote ejaculator é é muito modificada esse nome ejaculator vem até associado com a ejaculação de um jato lançado mas até onde eu saiba nenhum aroanã faz isso nunca ouvi ninguém dizer que faz isso o que eles fazem é pular um das saltos espetaculares isso eu não sei se você já viu já eu vi em vídeo ao vivo não mas em vídeo já vi sim mas era eu sou totalmente leigo no assunto e essa eu estava curioso mesmo não mas eles tem uma cara meio parecida mesmo até achei legal a sua observação perspicaz ainda dentro de actinoterige da divisão primária aí a gente já vai entrar nos euteleosteomorfa que são a maior parte dos peixes ósseos viventes que eu falei para vocês 37 ordens 21 mil espécies pelo menos então estão aqui os euteleosteomorfa é todo esse monte de gente isso aqui continua o que a gente vai ver agora também é parte desses outros no caso é parte de persiformes repare que os persiformes atuais não são iguais aos persiformes antes desse betancur antes persiformes juntavam um monte de famílias distintas de actinoterigianos e foi muito restrito os persiformes agora estão dentro desse grupo ovalentária ovalentária contém também os ciclimorfos cicliformes que tem os ciclídeos a cor dessa figura aqui indica quantas espécies tem então vocês veem que ovalentária é um grupo muito grande tem mais de mil espécies amarela é o máximo se vocês pegarem por exemplo osteoglossomoros hemorfa é bem menos de 101 a 300 vocês tem esse trabalho vale a pena dar uma olhada parece um pouco assustador mas não é tanto se você olhar com calma aqui tem os peixes que eu acho fantásticos são os policentrídeos são os peixes folha e acaraz marajós eles são comedores de outros peixes são pequenos eles se aproximam da presa imitando uma folha morta carregada pela água parece né e eles nadam batendo as porções posteriores translúcidas da dorsal e da nau e a peitoral que é transparente eles vêm nadando no meio imitando uma folha sendo carregada não sei se algum de vocês já viu isso eu mantive em aquários tanto o monocirros que é o peixe folha para valer e policentros que é o acaraz marajó os machos cuidam dos ovos e das larvas e essa é a distribuição os policentros os acaraz marajós são costeiros e os monocirros já são mais da amazônia central tem uma espécie da bacia do rio negro esses bichos são incríveis eles tem o corpo fortemente comprimido a boca é muito ampla extremamente protrátil não tem linha lateral visível não quer dizer que eles não tem a linha lateral eles não tem aquelas escamas perfuradas tem uma barbela no caso de monocirros que é o peixe folha monocirros é a barbelinha uma danza de ranal longa com muitos espinhos e uma parte posterior mole e translúcida e a mesma coisa uma dorsal o peixe folha do gênero policentros essas aqui é do bicho do rio negro a outra espécie é bem amplamente distribuída e aqui são os acaraz marajós não é para menos que chamam de marajó está na ilha de marajó então isso aqui é um jovem e aí um adulto parece incrivelmente com uma folha e ainda tem essa barbicha que emita o peciulo de uma folha seca e reparem que a pupila é disfarçada por essas linhas negras só vendo para acreditar é eu tive dois exemplares em aquário por vários meses e eu punha pecelídeos para eles só comem coisa viva nossa eles vinham assim imitando uma folha aí ele se aproximava do peixe e de repente o peixe sumia ele dava um bote tão rápido que não dava nem para você ver isso daqui é um acará marajó o acará marajó ele não é tão parecido com uma folha mas como ele é bem achatado ele se aproxima da presa de frente e ele tem uma listra negra aqui a presa vê uma linha preta se aproximando aqui vocês estão vendo o quanto a boca é capaz de se projetar para frente os ossos isso é uma coisa dos peixes actinopterige acantopterige é uma uma especialização evolutiva uma garupa é capaz de fazer uma coisa dessas um mero eles têm essa capacidade de projetar os dentes o pré-maxilar vai para frente o osso maxilar nem é mais parte da borda da boca ele empurra para frente e aí eles criam uma pressão negativa aqui porque isso é feito rapidíssimo e aí eles sugam a presa vocês estão vendo né aqui o olhinho dele é impressionante eu aqui peguei uma elopomorfa uma enguia de água doce que não é nativa do Brasil mas mostrando esse é um peixe ósseo actinopterigiano mais basal vejam o que acontece quando ela vai pegar um pedaço de comida é bem lento existe uma pequena projeção aqui do osso maxilar mas isso aqui é um ciclídeo é uma petênia é um é um é um é um gênero de ciclídeo amazônico não é um acará marajó nem um peixe folha mas é o mesmo mecanismo isso aqui é um gupe é uma pecilha reticulata que é introduzida puseram aqui para fazer essa filmagem olhem isso é assim que o peixe folha o acará marajó e uma série de outros peixes actinopterigianos capturam suas presas o mero uma garopa eles conseguem criar uma pressão negativa tão grande que eles são capazes de sugar uma lagosta um polvo de dentro de um buraco a uma certa distância o que acontece é que nos peixes acantopterigianos que tem essa capacidade uma boca que é capaz de fazer isso ela não é muito firme não é o lugar ideal para você ter dentes então o que acontece eles desenvolvem dentes na faringe que esses sim vão fazer a mastigação eu acho demais isso aqui só que isso é feito numa rapidez tamanha que você não vê eu não sei dizer quantas vezes eu fiquei prestando atenção dizendo agora eu vou ver o bote você não vê rápido demais mas é impressionante bom isso aqui é divisão secundária tudo isso aqui a gente vai ver na próxima aula a gente vai ver agora isso ciclida são aproximadamente 9% da diversidade em espécies da América do Sul da ectiofauna continental mas aí eu queria perguntar um negócio para vocês vocês se importam de avançar um pouquinho no horário para poder tomar uma água um café alguma coisa? não está ótimo 5 minutinhos tranquilo tranquilo professor mas eu tenho que sair daqui a pouquinho mas depois eu vejo gravado é estou aqui pensando porque são 10 para as 4 e você vai começar ciclídeo será que não vale a pena reorganizar e começar ciclídeo na sexta e nem que a gente use a quarta-feira para você terminar o curso e aí a gente pode marcar esse último quiz num outro dia você entendeu? tá vocês é que sabem não eu só estou pensando porque assim para voltar 5 para as 4 a gente vai avançar não sei quanto tempo mas provavelmente uma meia hora com ciclídeo talvez então por isso que eu estou pensando de 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 a gente começar na sexta e aí não tem problema a gente reorganiza reorganiza para frente bom mas aí nesse caso ah eu dou um jeito tá bom mas eu queria então aproveitar esse tempo que resta para mostrar um filme do meu canal do youtube você acha você acha melhor Carla você entrar nele e compartilhar eu como é que é? é que eu não estou conseguindo né Rick aqui é eu estou no celular vamos ver se eu consigo mas eu acho que para a gente conseguir absorver melhor é melhor é melhor fazer ciclídeo na na sexta e também né é um grupo grande não então tá não tem sentido mostrar esse vídeo agora antes de falar no ciclídeo claro que tem é um aperitivo se é o que eu estou pensando a ninhada de geofagos é também vamos ver eu acho que vale introdução para a sexta o que fala meu povo vamos ver vamos ver sim estamos vendo você sua câmera está tudo funcionando por que não está aparecendo aqui o aí vamos ver apareceu apareceu aí posso tocar pode a única coisa que a gente não escuta a narração Rick peraí por que que não escuta mesmo é alguma coisa de configuração é tem tem que fuçar também quando quando eu compartilho coisa também não transmite o som eu ainda não consegui e agora tá ouvindo não mas tá mas então não tá com não tá com o microfone cortado é pois é por algum motivo não transmite o som do youtube aqui na reunião ah então eu não quero nem passar porque não tem sentido isso aqui sem a narrativa não tem sentido quer mostrar só aquela aquela imagem lá e aí depois eu compartilho o link com o pessoal desse vídeo não mas isso é ridículo tem de ter algum jeito de de é não com certeza tem tem que dar uma fuçada no google pra ver o que tem que mudar na configuração pra transmitir o som isso deve ser na configuração do teams é mas deve ser mas eu também não consegui achar ainda onde é não então deixa ou é com o som ou não é não é sério não é sério não é sério não faz sentido não ter o som ninguém sabe como ativar o som alguém já passou por isso gente não poderia estar no youtube a gente pode acessar o youtube e ver no youtube direto é então eu vocês estão vendo a minha tela sim estamos reparem ó ó eu ponho aqui tá sem áudio mas o microfone não está cortado eu cliquei em cima cortou aí eu ponho aqui dizer reativar som continua sem áudio eu não sei porquê é alguma coisa de configuração deve ter algo do tipo é reduzir ruído é alguma coisa assim tem que tem que fuçar mas eu posso fazer isso eu mando no eu mando o link pro pessoal tá bom ok então tá deixa eu até anotar bom se não tivessem tirado 45 minutos do meu tempo eu teria terminado então sim foi culpa minha já tô já tô sentindo uma culpa católica nossa eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me deu muita alegria agora a minha mãe que tem 87 anos tomou a vacina no Rio de Janeiro legal 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 ah então é isso tem alguma pergunta alguma coisa que eu possa responder você tá compartilhando você tá compartilhando a tela ainda viu Riqui não sei se uma coisa no chat tem um pirarucu gigantesco maior que o Wellington aqui no chat de onde? não sei onde ele tava mas ele postou uma foto ele tava com cabelo ainda inclusive ele já saiu doitado a gente zoa ele é é é é é é é é é mas pessoal alguém tem alguma pergunta pode abrir o microfone aí eu não tenho pergunta não só pra só pra deixar também tô falando pirarucu trabalhei no médio por uso e como fiscal eu aprendi infelizmente uma acho que era uma fêmea que tava vovada de dois metros e meio deixou lindo demais é uma das coisas tristes todo mundo viu que o Museu Nacional do Rio de Janeiro queimou né pegou fogo mas havia uma das salas que era com peixes empalhados e nossa tinha sabe aquele peixe serra que é um peixe cartilaginoso que tem um rostro com uma serra tinham dois gigantescos ali gigantescos tinha um pirarucu enorme também que foram pescados numa época que você pegava esses bichos mas parece que tem populações de pirarucu instaladas no Rio Grande perto de Capitó então logo logo nós teremos gigantescos pirarucus aqui por perto porque eles são uma espécie invasora não vai ter ninguém que se cure não não tem aqui Cabo, Papo, Ando, Pirarucu pelo menos por enquanto né Malfima vai matar eles não vai? que? a água gelada vai matar eles a água? é gelada eles já estão acho que até se reproduzindo estão aclimatados já é, no Rio Grande tem bastante mas não sei não se a população vai ser viável vamos ver vamos ver né é, o Rio Grande está ficando amazônico né porque duas espécies o Cunaré já tem né não, tem duas espécies de raia de água doce que não ocorriam a jusante de sete quedas de Guaíra de Itaipu que agora ocorre porque quando fizeram o reservatório é, a água subindo carregou essas raias elas já chegaram aqui elas já estão colonizando o Alto Rio Grande e por exemplo Capitólio é um lugar que o pessoal vai tomar banho é um balneário super popular né eu só estou esperando para ver alguma coisa ou coisa acontecer uma falta de raia é ninguém é que sabe lidar com raia não sabe nem que existe eu acho que talvez a única coisa que tenha impedido acidente seja que talvez não hajam muitas e que o pessoal não fica à noite andando dentro da água e pescando que nem na Amazônia só pode ser porque tem praias né o pessoal toma banho nas praias a vingança do pirarucu vocês tentaram acabar comigo mas não deu é que nem o pacamão né pois é bom então já que a minha aula foi tão maravilhosa perfeita e excelente que ninguém tem pergunta nenhuma ficamos para a próxima ficamos para a próxima eu acho que vocês estão aí de saco cheio já das minhas aulas não querem ficar nem mais um minuto na minha companhia mas tudo bem mas é muita coisa né é é bastante informação assim esses grupos picadinhos principalmente né mas o que eu posso fazer? é a culpa da evolução não é minha não é sua culpa ainda bem que trabalhamos com uma mega diversidade não é nada monótono bom Ricardo diga eu tenho uma dúvida assim meia estranha assim porque eu não consigo associar eu não sei se eu perdi alguma explicação mas quando você fala de visão primária e secundária eu fico tentando associar alguma coisa assim né quando você fala primária, primária em relação a que assim? os peixes evoluíram no ambiente de água doce isso então eles são primário primário pela evolução é isso? e é eles são primariamente de água doce tá exclusivamente praticamente e os secundários é vou te dar um exemplo os ciclídeos se eu tivesse conseguido passar o meu vídeo você ia ver os ciclídeos são de um grupo maior esse senhor valentária que evoluiu que evoluiu nos ambientes marinhos para viver em áreas recifais então eles são quase como peixe marinho vivendo na água doce eles não são da correnteza normalmente eles ficam sempre enfiados no meio de galhadas pedras eu comparo até com uma garupa verdadeira então e a partir desse grupo de peixes de origem marinha surge um grupo que secundariamente conquistou a água doce tanto que você tem por isso que são secundários e eles retiveram uma tolerância à água salgada não todos eles mas a maior parte e tem inclusive uma espécie um gênero chama-se etrópolos que consegue viver na água do mar e migra pela água do mar por causa disso você tem ciclídeos até na Índia porque eles foram migrando pela costa da África Madagascar ali e chegaram até a Índia mas é um gênero só esse etrópolos mas é um bicho totalmente intolerante à água do mar provavelmente ele fica a maior parte do tempo em estuários mas ele aguenta a água do mar esses geofagos que eu ia mostrar no vídeo eles vivem sempre meio perto do mar quando é em rios vitorâneos e isso eu já vi às vezes eles são territorialistas tendem a ficar mais ou menos numa mesma área no Rio de Janeiro naquele famoso canal do Jardim de Alá que separa Ipanema do Leblon é o canal que conecta a Lagoa Rodrigo de Freitas com o mar e eu gostava de ficar pescando ali no canal e aí tinha os geofagos quando a maré enchia eles continuavam lá então por algumas horas eles ficavam na água do mar pura e aguentavam eu não acredito que eles se reproduziriam e aguentariam viver permanentemente na água do mar mas eles têm uma tolerância grande ao sal um lambari não tem nenhuma minutos ele morreu adeus então é por isso que a divisão secundária os ciprinodontiformes são parentes de peixe-agulha paraguaiu peixes marinhos então por exemplo esse gênero pecilha que é um guaruzão você encontra em áreas costeiras vivendo na água praticamente pura em áreas estuarinas em poças que se formam entendeu então eles são da divisão secundária mas são grupos inteiros que se radiaram agora a divisão periférica é por exemplo são as curvinas de água doce as curvinas são da família cienida que tem distribuição mundial cienida é uma família marinha por excelência mas aqui na América do Sul pelo menos três gêneros se adaptaram a viver na água doce eu vou falar disso quando eu falar da divisão periférica então assim é periférico porque não é um grupo inteiro que se alterou para viver na água doce são partes de grupos por exemplo as sardinhas verdadeiras de água doce da Amazônia os apapás que podem ficar bem grandes a família clupeída é marinha por excelência os linguados que vivem em água doce baiacus tem muito poucas espécies de baiacu de água doce tetrodontida é uma família marinha por excelência então isso daí é a divisão periférica deu para entender deu sim deu sim Ricardo obrigada eu vou procurar aqui algum trabalho e pedir para Carla divulgar entre vocês que fale sobre isso ok ok obrigado agora eu gostaria de fazer um comentário para vocês só para terminar existe uma coisa que a meu ver é muito negativa para o estudo dos peixes em geral é uma divisão maluca que se criou que quem trabalha com peixe marinho não trabalha com água doce e quem trabalha com água doce não trabalha com peixe marinho e na verdade isso é uma aberração porque não há qualquer motivo para você ter esse tipo de posição até porque existem essas formas intermediárias e você está falando de evolução de grupos inteiros sabe então muitas vezes isso torna certas coisas que são entendidas entendidas pelo pessoal de peixe marinho desconhecidas pelo pessoal de água doce e vice-versa e eu nunca respeitei esses limites trabalhei com peixe marinho por um tempo publiquei até trabalhos tanto de sistemática quanto de biologia vocês não tem ideia eu era olhado com suspeição pelo pessoal de peixe marinho e de água doce o pessoal de peixe marinho me achando um penetra falavam mas o que você está fazendo aqui mexendo com peixe marinho e o pessoal de água doce me achando um traidor ah você não quer mais trabalhar com peixe de água doce ridículo não é uma coisa ridícula eu estava pensando nos diádromos isso que lá no Rio Doce o pessoal ficava perguntando mas eles entram ou não entram porque a gente estava fazendo avaliação das espécies e daí eles não entram mas eles fazem parte ali da área e foram tudo bem mas esses limites só estão nas nossas cabeças não estão nos peixes eu já contei isso para a Carla algumas vezes mas eu vou contar de novo antes havia congressos de citogenética quando a citogenética estava bombando hoje em dia ela foi praticamente sobreposta pela análise genética molecular mas nesse congresso um pesquisador lá fez uma descoberta incrível que os cromossomos de peixe de água doce aqui no Brasil eram grandes e não muito numerosos e os cromossomos de peixe marinho eram muito numerosos e pequenos eu falei nossa que coisa estranha aí ele mostrou a lista de bichos que ele analisou os peixes cromossomudos de água doce eram tudo austereofise e os peixes marinhos eram acantopterígio tipo corcoroca corvina e tal eu falei amigo o negócio é o estereofise e otofise que tem cromossomos grandes e não tão numerosos e acantopterígio tem cromossomo pequeno numeroso aí eu perguntei como é que é cromossomo de ciclídeo aí ele falou não é que nem dos peixes marinhos eu falei pois é porque ciclídeo atualmente vivem na água doce mas é evolutivamente pertence a esse grupo aí né as pessoas são tão fixadas nesse negócio que elas não pensam evolutivamente é a meu ver né é a gente tem que fazer uma visão operacional né que nem o Chico comentou no chat que existem os centros marinhos que no CISBIO a coisa é dividida né e de fato você tem pouquíssimas pessoas que circulam por todos os ambientes é então assim é uma divisão operacional mas não pode ser uma divisão de pensamento de entendimento dos processos né isso então tá bom se ninguém quer saber de mim mais eu vou você tá dispensado voltamos na sexta com ciclídeos ó tá ótimo você divulgou pras pessoas lá a minha entrevista na Nexo eu coloquei eu botei em alguns grupos agora não sei se todo mundo viu mas posso posso mandar também né o link por e-mail é eu 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 botei no instagram e no no meu canal do youtube que a editora-chefe achou maravilhoso quanto mais foi divulgado melhor e tal que eu perguntei o Ricardo fala dos peixes de pequeno porte fala dos planos de ação ficou bem bacana essa entrevista é eu me baseio tudo na informação de vocês né nas listas etc e tal gostaria de saber a opinião dos senhores analistas ambientais então tchau até sexta obrigada de novo viu Ricardo a gente agradece sua disponibilidade seu conhecimento mais uma vez tá bom tchau tchau